Olha, a parte mais difícil conseguiram. Cansativo, gente. É cansativo. O negócio é... Eu espero... Olha aqui, nesse rumo assim, ó. Já dá pra te ouvir um pouco. Eu espero, gente, que seja... Seja gratificante aí, porque... Todo mundo fala que é lindo. Eu espero que seja. E merece... Uma curtida de vocês aí. Que negócio... Não é brincadeira. Só vocês estando aqui pra ver. Não sei se dá pra vocês verem lá embaixo. Mas isso aqui é só um pouco. É só um pouquinho. E o barulho das... Das cachoeiras pra tudo quanto é lado. Tem muito barulho de queda d'água aqui pra tudo quanto é lado. Vamos lá. Vamos de vídeo. Tem alguém morro ali. Tem alguém morro ali. Tá rogada. Tá rogada. Olha aí, pessoal. Que show. Maravilha da natureza. Cachoeira aí, linda aí, ó. Eita. Enquanto isso, aí o Lemos. Está se superando, pessoal. E tem dificuldade de andar aí, ó. Enquanto a do... A acidente já teve no passado. Superou aí a... Descenda. É lindo, né? Eita, gente. Chegamos numa parte aqui da cachoeira. Só em uma parte. Mas... Valeu a pena. Show de bola, ó. Olha só. Olha isso. Caramba, aqui é liso, né? É aqui não, perfeito. É só me enrolar. Vai seguir tudo isso. Meu Deus. Eu vou ir embora, ó. Não, perfeito. Desceu a cara aqui, ó. Já tá longe. Não, já tá longe. É dela, senhor. Não, já tá longe. Não, já tá longe. Meus amigos Chegamos aqui Nessa maravilha Nessa cachoeira que a gente está aqui Olha isso gente Olha isso Bora, vamos embora Aqui está o Francisco Rarando a minha cara Olha isso aí Muito, muito, show de bola Aí tu vai chegar encasado E o Francisco quebrado aí Olha aí Como é que vai fazer Ou nada Olha aí Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Essa cachoeira, que é a chamada da Cachoeira Esmeralda, aqui, ó! Muito bacana, show de bola! Isso é maravilhoso! Agora tá ali o Roraima na estrada, aqui vai subir o drone, vai tentar subir o drone aqui, fazer umas filmagens aqui, filmar aqui pra... E aí? Vamos lá! Vamos lá! Ei, nenê tá muito bem, nem muito novo! Mas o senhor ali já tá vivo! Nem muito bem, nem muito novo! Não! Não! Não, não, não! Não! Não, não! Tá bom, gente! Vamos lá! Vamos lá. E aí vai ciclifron ele, ó Agora o horário, mas tá E aí meus amigos, então olha só isso. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então gente, a gente vai finalizando esse vídeo por aqui Vamos deixando o canal Os vídeos do canal aí pra vocês começarem a A curtir os vídeos A gente vai terminando aqui esse vídeo aqui Próxima aventura que nós fizermos Nós vamos tentar ir na outra cachoeira Que é uma outra cachoeira Não vai ser nesse vídeo Mas pode ser no próximo E aí a gente vai fazer O vídeo e tentar mostrar pra vocês As outras cachoeiras que tem Essa daqui é um pouco cansativa A gente chegar aqui A gente É ter uma subida muito, muito, muito grande Tem umas cordas que a gente vem segurando Pra gente poder Conseguir subir E aí chegar nesse local aqui Essa cachoeira aqui é espetacular Uma cachoeira muito boa Então a gente vai finalizando por aqui Eu peço que você se inscreva no canal Compartilhe com seus amigos Deixe aquele like E comentem qualquer coisa aí Comentem se vocês querem saber sobre essa cachoeira Como é que chega até aqui O acesso que tem até aqui Beleza? Valeu Vamos que vamos Vamos de vídeo Dani Lemos De viagem É meus amigos Isso aqui é a maravilha Olha só o que a gente tem aqui Olha o que a gente tem aqui Isso aqui é poucos quilômetros Aqui de Boa Vista São apenas 75 quilômetros Saindo de Boa Vista Até aqui a cachoeira 108 quilômetros Pra chegar aqui nesse paraíso Essa maravilha Esse local espetacular Um local desse aqui E a água é exuberante A cachoeira é muito, muito boa Muito tranquila Muito bacana Show de bola Que maravilha, cara Queria que vocês estivessem aqui Pra estar sentindo isso que a gente está Vendo aqui Muito bacana Aqui meu amigo Ulisses Aqui Cara, muito show Muito top Maravilha isso aqui Maravilha Maravilha Show de bola Vou dar um mergulho com a GoPro ali Vou tentar pegar ela lá de baixo E mostrar pra vocês um pouquinho É gente, isso daqui tudo É a maravilha O que a gente tem que mostrar pra vocês Esse espetáculo Essa natureza aí Isso é maravilhoso A gente pede de vocês É que vocês se inscrevam no canal Compartilhem com seus amigos Dê aquele like Vai lá no canal Dani Lemos de Viagem Acompanha nossas viagens Acompanha nossas aventuras Que a gente tem muita coisa pra mostrar pra vocês Esse espetáculo aqui É uma natureza Que está aqui em Roraima Você que quer vir pra Roraima Venha conhecer Isso aqui é uma das cachoeiras Que nós temos aqui Na Irredondeza Beleza? Muito show Show de bola A gente vai finalizando esse vídeo A gente vai ficando por aqui A gente pede que você compartilhe com seus amigos Pra o Youtube Deslumbrar mais sobre isso daí Beleza? Vamos que vamos Vamos de vídeo Dani Lemos De Viagem De Viagem A CIDADE NO BRASIL 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 O MEU O MEU O MEU O MEU A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O MEU É MUITO LINDO Tô é doido Ali é bonito demais É show de bola meus amigos Esse paraíso aqui A natureza em Roraima É MUITO LINDO É MUITO LINDO A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL